E no quadro Bateu a Fome de hoje, nós vamos te ensinar a fazer uma receita de sobremesa simples, porém deliciosa. Vamos ver! Ho, 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 Amorex da TVC! Hoje o Natal é todo pra vocês! Já pensou servir uma receitinha assim, ó, na tacinha? Ah, não, gente! Garra no charme e faz um sucesso aí! Duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado pra não ficar tão doce assim, porque vai um suspiro, gente, suspiro! Esse aqui eu ainda comprei, que ele é bem artesanalzinho, tá? Esse daqui, mas você acha ele menorzinho, você acha ele já embaladinho, industrializado, que aí você compra, você não tem o trabalho de fazer o suspiro. E moranguinhos! O que a gente vai fazer? Misturar o leite condensado e o creme de leite, depois moranguinhos cortados, misturou na hora de servir, você é com o suspiro, minha querida! E vai ser sucesso, vai ser feliz com a leite! Muita gente chama isso aqui de merengue, não é o verdadeiro merengue, o merengue ele é um pouco mais complexo. Esse daqui, gente, ele não tem quem não goste. Quem gosta do morango, gosta do doce, ó, é um tchau, te amo com o resto da vida! Beijinho pra vocês! Mistura pra todo mundo incorporar bem! Prontinho, misturamos o creme de leite e o leite. Quando é necessário, nós vamos cortar os morangos. Olha que morango lindo, gente! Hum! 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 Vamos colocar todo mundo aqui na nossa mistureirinha de creme de leite com o leite condensado. Desculpem, eu não falei a quantidade de morango, são duas caixinhas, tá? Que eu tô usando aqui para duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de morango. E vai dar legal, que você vai ver o tanto. Ainda deixei no charme aqui, ó, presta atenção no charme! Que a gente vai fazer esse natalzinho maravilhoso, quem faz é a gente. E dá uma mexidinha de novo. Prontinho, gente! É isso aqui, o doce, gente! Não tem segredo! Faz ele mais cedo e deixa ele ficar apurando o sabor do morango nesse cremezinho na geladeira, que ele vai ficar vermelhinho. O que a gente vai fazer agora? Só, gente! O trem é tão simples, pronto, ó! Faz um charme aqui do morango na tacinha. O suspiro é o grão final! Que demais! Eu acho que é o bebê da vida! Quebra alguns na hora de servir, gente! Não vai antes, porque... Se não o suspiro vai perder a crocança dele! Põe no suspiro e sim, dá aquele charmezinho lindo! E vamos experimentar essa delícia? Não! Nossa, gente! Mas é muito, muito, muito bom! Maravilha! Essa aí é campeã, fácil de fazer. Para você que deixou para a última hora, não tem erro! Não tem erro! Mas eu vou... Obrigado.